Opa! Beleza, motoveleza, motoveleza da nossa League of Shadows! Sejam bem-vindos, galera, em mais um dia aqui da nossa família The Sims 4, The Sims 4, ok? E, galera, novamente hoje vamos dar um pouquinho de foco aqui no Raziel, aonde nós estamos querendo fazer ele ser promovido no trabalho, certo? O sucesso profissional dele tem que vir logo, certo? Então, ele já acordou? Ixi, então, galera, o que nós precisamos fazer? Ele está exercitando, está bacana, certo? Ele, tipo, ele precisa clicar aqui e trabalhar com emoção positiva, cumprir tarefas diárias, seus primeiros... Beleza, ok? Galera, eu estou ainda tentando descobrir como deixar ele animado, vamos ver, senti-se animado. Energia, lindamente decorado, ter decoração em volta cria um ambiente feliz. Ah, caramba, mas o que? Ó, fazer abdominais. Opa! Então, quer dizer que se ele fazer abdominais, ele fica feliz, cara? Deixa eu ver. Fazer abdominais, então, vai lá, vamos ver. Sério, velho, o Raziel é aquele cara que tem puro músculo, o cérebro dele é totalmente músculo, né? Só que não, tá ligado? É aquele que o corpo é musculato, cheio de musculatura, só que ele tem que treinar também a mente dele, né? Senão o cérebro dele fica atrofiado igual alguns atletas aí. Vamos lá, a diversão do Raziel já está ok, então pode desligar aqui. Ele está com fome, galera, vamos ver o que tem para comer. Está estragado aqui, então vamos colocar ele para preparar aqui uma refeição, galera. Vamos lá. Macarrão colio, não, 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 não. Nhoque de abóbora, isso é legal, hein? Tamanho família, show de bola. Vamos lá. Logo depois ele vai ir no banheiro, tá? Porque ele vai, com certeza, ficar bem apertado. O Raziel descendo junto com o Raziel. Valeu. Só que ele acha que ele vai aqui, né? Vamos no quarto dele mesmo, porque uma hora a gente pode precisar de alguém. Olha só, está precisando limpar isso aqui, então já vai tomar o banho de espuma. Na verdade, ele vai tomar um banho de espuma para depois limpar, né? Porque vai sujar, pô. Então é melhor fazer logo. E o Raziel, galera, olha só. Ele já foi trabalhar. Ele já foi trabalhar, galera. Duas horas atrás ele trampa, certo? E ele foi trabalhar. Ele foi animado, galera. Então ele está animado aqui. Então, beleza. Espero que ele continue bem assim. A Zelda Cristina, galera, do último vídeo, né? Que a Carolzinha foi lá, se você não assistiu, assista. A Carolzinha mexeu na aparência da Zelda Cristina, deixou ela mais bonitona. E a Zelda Cristina também emagreceu, galera. Para quem não lembra, ela estava bem gordinha, né? Então ela já deu emagrecida. E tem alguém aqui que precisa tomar um banho, mano. É a Carolzinha, tá? Então a Carolzinha já está na hora de que vão no banheiro. A diversão dela já está ok. Depois ela vai tomar uma ducha breve. Monta já com certeza já melhorou aqui. Já pode desligar. E eu acho que eu vou colocar aqui, galera, para ele ficar conversando com o Raziel. Vou colocar ele aqui na sala. E a gente tem que ver também se o Raziel, né? A gente fez as tarefas dele de casa, cara. Deixa eu ver. Tarefa de casa concluída. E da... Não, olha só. Da sapeca, né? A sapequinha da Zelda Cristina não terminou, não. Então vamos fazer o seguinte, galera. Vamos lá. Vou pegar esse livro aqui e tirar... Oh, porcaria. Tirar aqui da sala, pegar o livro e colocar no quarto dela. Porque esse aqui é o dela. Ok, fechou. Aí depois ela vai lá... Acho que quando ela acordar... Apesar que ela está com fome, né? Quando ela acordar, ela vai comer. Depois ela faz a tarefa de casa dela. Ok. O Monta está terminando ali. Vai lá. Termina com isso logo, Raziel. Acaba com essa... Essa parada de abóbora sua aí, mano. Ok, fechou. Terminou. Ok, pegar uma porção. E logo depois ele vai conversar com o Manu, Raziel, né? Que é o filhão dele. Vamos lá. A Carolzinha já terminou de tomar banho. Comer também. E conversar junto aqui com eles. Nuvem fedida. A velha não perdeu o jeito. Vamos ver. Ela aqui vai acordar. É isso. Ela vai comer também. Então, vamos embora. Vamos ver. Cadê a nuvem fedida? Faça a nuvem fedida. Acho que ela vai fazer depois. Olha lá. A cara do Raziel, velho. Não fui eu não, mãe. Não fui eu não. E ela tá no trade, velho. Muito bom, cara. Batei o papo com o Raziel. Olha, eu tava com vontade de fazer isso. Deixa eu ver. Batei o papo com o Raziel. Continuando aí. O Monta também. O Monta também, mano. Foi você, Raziel? Putz. Pô, esses aqui são aqueles pai perfeito, né? Só que não. Isso é louco, mano. Pô, depois que eles comem e ficam conversando fiado, vamos fazer aqui. O Monta tá com vontade do banheiro. Vou colocar ele aqui. A Carolzinha já foi, né? Já fez essa parada. Cara, o social dela tá baixo, cara. Acho que ela tinha que agilizar esse social dela também. Vou deixar ele se conversando o máximo possível. Vamos ver. Cadê? Não vai acordar, não, velho. A Zé da Cristina puxou a mãe. Só dorme, sim, velho. Acorda, mãe. Acorda. Aê, acordou. Boa. Beleza. Carolzinha já... Ah, tá. Levantou pra ficar conversando. Legal. Deixa eu ver. Todo mundo conversando aqui. Perguntar. A Carol também tá conversando. Colocar a Zé da Cristina pra conversar também. Ih. Ih, foi no banheiro que tava apertado. Então, pera aí. Conversei vocês aí. Logiu sincero. Ok, conversando. Vamos aumentar o social deles, galera? Deixa eu ver aqui. O social da Zé da Cristina tá baixo. O do Monta tá um pouquinho baixo também. E o da Carolzinha tá melhorando. Ó, a Zé da Cristina acabou de se tornar boa amiga do Montalvão. Ó, como assim? Até hoje não era. O Monta voltou apertadão. Já foi lá no banheiro. Já tá fazendo. O Raziel... O Razan, na verdade, tava desconfortável. Tá limpando, na verdade, né? Não, ele tá tomando banho, na verdade, aqui. Por que que ele tá desconfortável, cara? Relaxa. Encaramento repulsivo, cara. Ah, então ele devia ter feito isso primeiro, hein? Ah, você vai reparar isso aqui também. Depois você limpa. Ah, vamos ver o social delas. O social do Monta tá massa. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o Monta pra trampar? Vamos colocar ele aqui pra praticar a escrita dele. É, porque eu quero ele level 10 ainda nisso aí. Pra escrever o livro dele. Carolzinha aumentou a social. A Zé da Cristina tá quase lá. Tá quase aumentando a social dela. Aumenta, 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 aumenta. Galera, eu tô quase fazendo o quarto da Zé da Cristina, tá? Porque amanhã, no caso, a gente vai ter 10 mil. 10 mil eu acho que é o mais que o suficiente pra fazer tudo isso. Deixa eu ver. Como é que tá o Raziel? O Raziel tá tenso aí, mano. Você é louco. Moleque, vai assistir uma TV aqui que você tá muito fresco. Vai lá. Isso. Ó, o Raziel chegou. O Raziel não foi promovido, tá? Mas vamos ver como é que ele tá aqui. Pô, aumentou só um pouquinho. Deixa eu ver. Aumentou aqui, ó. É, aumentou um tico só. Mas tá massa, tá beleza. Bom, deixa eu ver como é que ele tá. Beleza, ele vai ficar com fome. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar ele pra malhar aqui. Exercitar-se. Corrida com resistência. E depois levantamento de peso, tá? Porque ele tem que fazer, galera, o exercício dele. Exercitar-se, né? Que não começou ainda. Depois ele come, depois ele faz as necessidades dele que ele quiser. Bom, aqui já deve estar ok. Show. Então já pode parar de conversar com vocês duas. Vai no banheiro aqui. E a diversão da Zelda Cristina tá bem baixa. Tá bem baixa. Eu acho que a Zelda Cristina tinha que... Ah... Colocar aqui exercitar. E depois assistir um canal. Algum canal. E inclusive... O... O Razão podia assistir um canal também junto aqui. Será que é um canal de esporte, talvez? Será que tem como? Não, agora não tem como mais. Só se eu colocasse aqui. Deixa eu ver. Ah, não sei. Vai lá. Ah, o Razão tá assistindo TV já. Nossa, já completou, velho. Essa TV é muito boa. Ah... O que ele pode fazer, galera? Nossa, o social dele tá baixo, né? Talvez... Conversar com ela. É, vai lá. Vai alegrar o dia da sua mãe, velho. Vai conversar com ela. Vou aumentar a sua social. Show de bola. Mas é o que eu quero assistir, galera. Que a gente vai dar um foco nela ainda, né? Pra ela ficar mais em forma. Tá? E deixa eu ver se ela tá assistindo a TV. Achei o canal de esporte. E realmente ela não tá assistindo não, mano. É. Ninguém tá assistindo TV nada aqui, não, mano. Pô, aquele... Aquele negócio de duas coisas ao mesmo tempo, né? Será que tem como eu fazer o seguinte? Deixa eu ver. Colocar aqui, ó. Assistir o canal... Canal atual. Canal atual, canal atual, canal atual. Não tem canal atual? Ah, cara. Será que ela tá assistindo esporte? Vamos ver. Ok, exercitar-se. Ok. Agora eu vou ver se ela vai fazer as duas coisas. Ah, não. Já tava fazendo, galera. É porque eu achei que a bolinha no cantinho tinha que ser igual amizade. De ficar conversando. Ah, não. Tinha uma bolinha extra. Tipo assim, se não me engano, ó. Vamos ver se aparece aqui. Olha lá. Tipo ali, ó. Tá ligado? Olha lá. Tá conversando. Ó, e depois ele vai levantar peso. Show de barra. E eu acho que ela deveria aumentar a peso também. Pra ela ficar mais fortinha, né? Porque ela tá muito... Ela pode ficar muito magra. Então é isso que a gente não quer. Deixa eu... Deixa os dois aí. O Raziel tá aumentando a... Deixa eu ver se ele tá aumentando o social dele. É, tá aumentando sim. Massa. O Monta tá treinando inscrito. Acho que o Raziel tá tranquilo. Galera, olha só. O Raziel, ele vai trabalhar de novo só amanhã. Então esse dia, eu vou pular. Certo? A gente vai pular esse dia e já vamos girar pro lolo. Só que na noite. Tá? E vamos lá. Quando todo mundo for dormir, a gente arruma isso aí. Nossa, calma aí, véi. Ele tá fedendo, véi. O bichinho tava fedendo que tava o demônio. Deixa eu ver aqui. Olha, tá animado, galera. Então animado é exercício. Exercício deixa a pessoa animada. Isso é legal. Agora, deixa ela levantar um pouquinho de peso. E depois disso, ela vai dar um banho de vaporosa. Depois do banho vaporosa, tá? Ela vai fazer a lição de terminar, né? A lição de casa. Eu acho que dá pra ela ir dormir, né? Porque já tá, são duas horas da manhã. Agora, o Monta tá praticando escrita. Eu acho que já pode dormir também. Já pode dormir. Deixa eu ver. A Carolzinha tá precisando de ir no banheiro. Vai no banheiro aqui. Vai tomar um banho de espuma. E depois vai dormir. O Razan... O Razan precisa comer de novo, véi. Cara, comilão, mano. Sérião. Então tá. Prepara aqui um... Prepara um cereal pra você, cara. E depois você vai dormir. Só. Vamos lá. Colocar pra dormir aqui. Show. E o Raziel tá tomando o banho dele. Ele não vai ter muita coisa pra comer. Então... Deixa eu ver. Preparar a refeição gourmet. Ah... Eu acho que, ó... Ele merece uma comida mais da hora, tá ligado? Ah, isso aqui não dá pra fazer bosta. Ai, droga. Deixa eu ver. Agarrão que é aureola. Eu curto pra caramba, pelo menos. Saca? Eu faria bastante pra comer. Oxi. Ele não terminou o banho dele, cara. Ai, jogo sacana. Tá, banho de espuma e depois ele dorme. Fechou. Agora, acho que todo mundo já coloquei pra dormir. Ah... Ele vai dormir. A Zadokristina também vai dormir. Acho que o monto já tá dormindo. É, exatamente, galera. Tá todo mundo aqui prontinho pra... Pra... Pra dormir, velho. Tá todo mundo tranquilo. Agora, pro Raziel ir... Né? E animado, galera, pro trabalho dele. Ele precisa malhar um pouco antes. A gente vai tentar fazer isso aí. E que que é isso, hein, Zadokristina? Vai lá. Ela foi no... No do irmão. Ah, enfim. Deixa ela aí. Deixa ela tomando o banho dela. Ó, já tomou, na verdade. Ah, mas ela tá desconfortável, né? Ah, cara. A gente não pode fazer ela ficar malhando demais também, porque senão ela fica do mal. Deixa eu ver. Ele comeu, galera? Ah, tá bem satisfeito. Agora, ele precisa de um banho, né? Só que a Zadokristina tem que terminar o banho dela primeiro. Acho que ela já vai terminar, já. Ó lá, terminou. Show. Ih, será que ela tá presa? Ô, ó. Peraí, peraí, peraí. Ixi, ela ficou presa, galera. Peraí, peraí. Peraí, deixa eu ver. Vem pra cá. Ó lá, velho. Ela saiu pro lado errado, velho. Que jogo louco. Peraí, deixa eu tirar essa banheira daqui. Eu não consigo tirar ela, né? Não. Então, peraí. Vou tirar a banheira, ok. Zelda, larga de você zerro ela. Uma motinha. Fechou. Vamos lá. Coloca de volta aqui. E agora o Hazel usa. Show. Banho de espuma. Depois eu dormo. Ih, ela foi dormir. Não, moço. Acorda aí, moço. Aí, vai dormir. Pronto. A Zadokristina tá precisando comer. Então, como a gente não tem comida nem nada. Nossa, olha aquilo ali. Tomar café da manhã. Ovos mexidos. Ela nem tá com sono, né, galera? Na verdade. Então, fechou. Bom, galera. Então, é isso. Acho que todo mundo indo dormir. O Hazel também vai pra aula daqui a pouco. Então, hoje é segunda, né? Ele já tem que preparar aqui e tomar um cereal, velho. Qualquer coisa do tipo. Tomar café da manhã aqui. Perfeição rápida. Pode acordar, moleque. Vai lá. Daqui a pouco você tem aula, mano. Ó, já recebemos, galera. Estamos com 10 mil. Então, o próximo vídeo já vai ser o quarto da Hazel da Cristina. Vamos lá. Ok, comeu. Até agora, nada de eles irem pra aula. Olha lá, o Hazel. Ah, é. O Hazel tá indo pra aula agora. E a Hazel da Cristina também vai. Então, não precisa limpar. Só lava a louça aí. E boa aula pra vocês, meus filhos. Te amo. Papai ama vocês, mano. Olha lá. Como é que tá o Hazel? Bom, galera. Então, é isso. Hoje o Hazel não trabalha. Então, vamos direto para terça-feira. Então, bora lá. Bom, galera. Vai dar 8 horas da manhã de novo aqui, do dia certo. Né? Pra gente tentar fazer o Hazel já ser mais uma vez promovido. E vamos lá, galera. Já vou fazer ele preparar aqui pra gente. O negócio de fruta. Tinha colocado pra Carol fazer isso, mas larga de mão. Deixa que ele mesmo apronta isso aí. Opa. Pronto aí, mano. Café da manhã. Você viu café da manhã aqui? Vai lá. Boa. E, galera. A gente tem algumas horas pra treinar eles tudo certinho. Deixa ele bem feliz, bem animado. Pra ele conseguir desempenhar tudo que ele precisa, ok? Então, a comida já tá pronta. Ok? Podem vir comer aqui todo mundo. Ok? Carninha, carninha, carninha. Ok? Principalmente você, Hazel. Você tem muito o que fazer. Principalmente malhar. Vamos lá. Comer ele. O Hazel, logo depois disso aqui, ele vai fazer um xixi. Ele vai tomar um banho de espuma. E ele precisa também, galera, se... Ficar felizinho, tá ligado? Mas eu vou colocar ele pra fazer uma esteira. Correr sem suar, peito aberto, cara. Não, corrida de resistência. E ele vai assistindo o canal de comédia ao mesmo tempo. Ele vai curtindo. Vamos ver aqui. Os alunos escolheram o tema do próximo trabalho. Razão deve escolher uma tarefa fácil, garantir a boa nota. Ou fazer uma parada mais desafiante. Tarefa difícil. Meu filho é foda, velho. Vamos lá. Mesmo que ele não consiga tirar uma nota mediana, ele aprendeu várias informações novas que podem aplicar na sala de ar. Massa demais. Show. Tem alguém aqui embaixo? É uma impressão minha. Quem que é isso? O que é essa Judite aqui? Quem convidou essa Judite? Quem que é essa mulher? Oh, e aí, mano? Essas duas... Aí, boa. Deixa o Hazel aí, ó. Quem que é essa mulher, mano? Ah, Judite é pra arrumar a casa aí, né? Tá, então, beleza, cara. Vai lá. A Judite tá toda confiante, mano. What the fuck? What the fuck? Aconteceu? As contas foram entregues. Nove... Puts, cara. Olha isso. Ô, carteira do cão. Nove mil? Você é louca? Vai lá, Carol. Paga a conta lá pra nós. Nossa, que porqueira, viu? Vamos lá. Monta... Cadê a monta? Ixi, a monta tá lá embaixo, velho. Monta. Vai no banheiro aqui. E continua praticando o seu escrito aí. Ah, não. Tem que tomar banho. E depois você vai praticar a sua escrita aí, mano. Vai lá. Escrever. Praticar a escrita. Ok. Bom, mas vamos lá. Vamos focar no Razan, velho. No Raziel, na verdade. O Raziel tá... Tá marromendo. Pagou as contas. E a Carolzinha tá com a bexiga mais tensa também. Vem aqui no Razan mesmo. Toma um banho aqui mesmo. Também não. E eu acho que... Sei lá, velho. Tira um cochilo. Eu quero ficar focando no Raziel agora. Eu preciso disso. Vamos lá. Nossa, e essa porcaria aqui, né, velho? Reparar. Vai. A Carolzinha que é boa de reparar as coisas. Ok. Agora tirou o cochilo. Vamos ver. Tá treinando e aumentando a diversão dele, será? Maravilha. Pô, ele tem que ficar animado, cara. Ó, começa... O expediente do Raziel começa daqui uma hora, cara. Ele precisa terminar... Essa tretinha aqui. E o bom que ele vai terminar aqui e já vai trampar, velho. Ó, acho que já tá quase lá. Dez minutos e pronto. Fechou. Ixi, putz. Ele ficou brincalhão, velho. Ah, eu fiz ele assistir canal de comédia, né, velho? Era melhor eu ter assistido um filme de esporte. O esporte... Putz, que mancoé, que vacilo que eu dei agora. Bom, mas ainda assim ele tem... Ele pode ser promovido ainda, galera. Aí, vamos ver. Vamos ver os meninos chegando aqui. Cadê o Monto? O Monto tá lá embaixo até agora. Você tá de sacanagem comigo. Acho que eu... Eu devo ter errado, né, galera? As coisas pra fazer. Com certeza. Quer ver, ó. Praticar escrito, né, exatamente, ó. Coloquei tudo de errada aqui, mano. Ó, as notas do... Do... Razão subiu. Maravilha. Bom, o que ela vai fazer não é isso aqui. Ela vai reparar isso aqui, né? Depois dá uma limboa de uma limpada. Depois ela volta pra cá. Bom, e os meninos, né? Os meninos estão com fome, então vamos lá. Tem um negocinho de iogurte aqui ainda. Três horas. Então tá susto. Como é que tá cedo ainda, filho? Três horas da tarde. Eu sei que vocês almoçaram na escola, então, né? Esse é o lanchinho da tarde, seis dois. Vamos lá. Bom, é aquele negócio, né? Cada um vai fazer a tarefa de casa. Razão já vai fazer a tarefa dele de casa. Não, vai no banho primeiro. Depois ela vai fazer a tarefa dele de casa. Enquanto a Zelda Cristina... Acho que... É, vai no banho também. Fazer a tarefa de casa. Opa. Ok. Obviamente eles vão tomar um banho depois. Razão também já vou colocar. Depois... Aí eu vou colocar os dois pra sentar aqui, galera. Porque os dois vão assistir TV junto. Maravilha. Vamos lá. O que o Monta tá fazendo? Alguém no telefone tá tocando aqui, gente. Na poste, não. Vamos ver. Montar o vão. Tá se divertindo ali. E, sei lá, né? Praticar escrito aqui, vai. Eu só quero ver se o Raziel vai ser promovido, cara. É isso que eu quero saber e quero ver, tá? É isso que eu quero. Cara, a Carol precisa de um hobbit, velho. Eu vou colocar ela pra malhar, na boa. Exercitar-se. Que acho que tem uns dois dias que ela não exercita, vai. Vamos ver. Deixa eu ver que hora que o Raziel vai chegar. Ih, tá nem na metade do expediente dele ainda. Tá tranquilo, tá normal. Droga. Eu acho que ele não vai ser promovido, não. Mas vamos lá, tomara, velho. Nunca se sabe. Ok, tá fazendo tarefa de casa, fazendo tarefa de casa. Montar tá praticando a escrita. E, ó. Ó, a Carolzinha não ficou cansada, não, cara. Maravilha. Aí, sim. Bom, vamos fazer o seguinte. Deixa ela ir no banheiro ali. Deixa ela, sei lá, se divertir um pouco. Assistir um pouquinho de TV. Um romance. E depois ela vai dar uma descansada, né? Vai dormir. Que talvez... Não sei se é a janta. Se elas vão estar... É, alguém precisa preparar a janta aqui, né? Então, vamos lá. É... Preparar um... Silpe, 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 silpe. Vamos dar uma parada dessa. Depois vai pra cama. E aí, assim, a gente finaliza tudo. Assim que o Raziel chegar do trabalho também. Eita, porra. Tá tenso. O que que é que tá tenso? Deixa eu ver. Sem desafios. Ah, sims... Os sims geniais precisam de estímulo, cara. Olha só. Olha só. Tá, vamos lá. Vamos ver se a... A Zelda Cristina terminou também o... Ah, vai tomar banho também. Por favor, Raziel. Seja promovido, cara. Ok, tem que esperar a Zelda Cristina chegar aí. Vamos ver se a Zelda Cristina... E o que? Vamos lá. Assiste aí. TV. Noticiário, vai. Noticiário, liga aí. Boa. Assiste o canal atual. E ao mesmo tempo conversando com ela. Beleza. Show. Agora cadê o Raziel? Raziel vai ser... Nossa, o Raziel... O negócio dele demora, hein, velho. Você é doido? O Monta tá brincando ali, praticando a escrita dele. Então é isso, cara. É só esperar o Raziel mesmo. Pra gente finalizar. Vai. Ó, Raziel, chega... Ih, já chega abalando, cara. Beleza. Ele ficou normal, ó. Grande chance. Grande chance. Vamos ver. 3, 2, 1 e... Seja promovido, cara. Tá sacanagem, né, velho? Nossa, isso... Raziel, você tem que ser promovido, meu irmão. Qual é, cara? Tá... Né? De trabalho perdido. Bom, infelizmente o Raziel, galera, não foi promovido. Mas também foi culpa minha, né? Em vez de colocar ele pra assistir um canal de esporte, eu vou lá e coloco ele... Manda ele trabalhar brincalhão, velho. É foda. Olha só, lê no livro da biblioteca. Ele tá concentrado, tá afim de fazer isso. E aí, quer saber? Faz tempo que ele também não lê alguma coisa. Então, leia o... A Guerra dos Glutiões. Os Glutões. A Guerra das Bundonas, ok? Bom, então é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Infelizmente foi um dia perdido hoje pro Raziel. Infelizmente ele não foi promovido. Mas quem sabe aí no próximo vídeo ele não consegue ser. Nos próximos, na verdade. Até porque no próximo, se deu tudo certo, eu quero arrumar o quarto da Zelda Cristina aqui. Embora a gente pagou 9 mil de conta, né? Então a gente tá precisando de uma grana aqui, cara. E o Raziel precisa, né? Ganhar a graninha dele. Cara, aqui é tão escuro. Eu não tenho que colocar uma iluminação. Beleza? Bom, galera, então é isso. Vou nessa. Um grande abraço. Fica na paz. Fala de mim pros seus amigos. Porque... E fala de nós, porque we are League of Shadows. Olha, galera. Forte abraço e... Vai jogar um pouquinho de refúgio, rapaz. Depois você dorme. Vambora. 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 Vambora.